Esse aqui é um outro exercício bastante interessante, que vai usar uma ideia um pouco diferente do que a gente tem visto até agora. Então, faça um programa que copie os valores pares de um vetor para outro vetor. Então, uma vez que a gente tenha um vetor em mãos, eu quero ter um segundo, só que nesse segundo eu só vou querer ter os valores pares do primeiro. Então, coloquei aqui algumas posições. Então, supondo que o nosso vetor de entrada fosse esse, com 10 elementos aqui, a ideia é que o vetor de saída tem apenas o 4, o 2, o 10 e o 12. Então, a primeira observação que a gente faz é, se o elemento par está, por exemplo, aqui na posição 1, o primeiro elemento par que apareceu aqui está na posição 1, não significa que ele vai parar na posição 1 do vencedor. do segundo vetor que eu estou construindo, né? Eu não estou querendo copiar, né, nas posições, nas respectivas posições, os elementos aqui. Então, eu não quero, eu não quero ter buracos nesse meu vetor de saída. Então, a nossa ideia é realmente, eu quero manter, a ideia de usar vetores, aliás, é sempre assim, né, de ter um aglomerado de valores ali. Eu não quero ter buracos no meu vetor. Então, qualquer que seja a posição que o meu elemento par esteja, que algum elemento par esteja no primeiro vetor, não tem nenhuma relação com a posição onde ele vai parar no segundo vetor. O que eu estou querendo dizer, né? Por exemplo, quando a gente tem que fazer inversão, né, o primeiro elemento daqui tem que parar no último elemento do vetor de saída, né? O segundo tem que parar no penúltimo. E aí, com isso, a gente consegue estabelecer uma relação, né? Se eu estou numa posição i qualquer do primeiro vetor, o elemento vai parar na posição n menos 1 menos i do segundo vetor. Então, existe uma relação entre a posição onde ele está aqui e a posição onde ele vai parar lá depois. Agora, neste problema não é o caso, né? Quando a gente tem problemas desse tipo, a gente vai ter que ter uma variável controladora para acessar o primeiro vetor. Então, por exemplo, uma variável i que vai percorrer esse vetor aqui. E uma segunda variável que vai percorrer o segundo vetor, que vai controlar o acesso ao segundo vetor. E aí, a gente tem que tomar cuidado, porque i vai poder variar de 0 até n, né, até n menos 1. E j não, né? J vai poder variar de 0 até x, onde x é a quantidade total de pares que eu tenho aqui em cima. Então, a gente tem que tomar cuidado e sempre... É nós que vamos tomar esse controle, né? Quando eu olhar para a variável i, eu vou saber, olha, esta variável está sendo usada para acessar o vetor v1, esta segunda aqui para acessar um outro vetor. Então, quando a gente tem que trabalhar com vários vetores assim, e eventualmente eles não têm relação com o outro, você tem que tomar, tem que controlar qual variável vai acessar qual vetor para poder garantir que ela vai fazer esse acesso em posições válidas, certo? Então, qual que é a minha ideia aqui? Então, eu vou ter essa variável j para acessar o vetor v2. Inicialmente, o vetor v2 não vai ter nenhum elemento, né? Então, toda vez que eu estiver... E a variável i vai percorrer o vetor v1. Variável i aqui. Então, se o que estiver no vetor v1 for par, né? Se é par, que está lá na posição i do vetor v1, para onde que eu quero copiar? Eu quero copiar esse valor para a posição, no vetor 2, né? Para a posição j. Então, a posição j do vetor 2 vai receber uma cópia do que está no vetor 1, na posição i. E é só neste momento que eu consigo fazer essa cópia que eu posso incrementar a minha variável j. Então, a variável j, ela está querendo guardar aqui. Qual é a posição livre que eu tenho no vetor v2? Olha, acabei de encontrar o 4 no vetor v1, copiei o 4 para cá. Agora, j vai ficar apontando para a próxima posição onde eu poderia inserir um elemento. Então, a ideia da execução é eu vou olhar para cada elemento do vetor v1. O elemento 1, ele é ímpar, ok. O elemento 4 é par. Copio o 4 para cá. O elemento 3 é ímpar. O elemento 7 é ímpar. O elemento 2, aí ele é par. Eu quero copiar ele justamente aqui, tá? Então, a minha variável j de controle, ela não vai ser incrementada sempre, né? Ela só vai ser incrementada quando eu copiar alguém para o vetor 2. Isso é uma coisa bastante comum da gente fazer. Vou imaginar aqui que eu estou criando já uma função. Algum outro lugar fez a leitura do vetor. Então, essa função cria um vetor com os números pares. Eu vou receber um vetor também, né? Então, um inteiro aqui, que é o vetor de entrada, vet. E eu vou receber também o tamanho dele. Com essas duas coisas, eu consigo criar um novo vetor de números pares. Bom, então, dentro da minha função, eu vou precisar criar um novo vetor, que é o vetor que eu vou devolver com essa cópia dos valores pares aí. Vou criar um vetorzinho aqui, por exemplo, chamado vetpar. E o tamanho máximo, agora o tamanho máximo dele, que é um pequeno problema aqui que a gente precisa considerar em algoritmos, né? Quantos elementos vai ter esse meu vetor par? Bom, ele vai ter a quantidade de números pares que estiverem no vetor de entrada. Beleza. Quantos números pares pode ter o meu vetor de entrada? Olha, ele pode ter, no máximo, todos os seus elementos como sendo pares, né? Então, se ele tem N elementos, no máximo, todos esses N serão pares. E qual é o maior valor que o N pode assumir? Aí vai depender do enunciado. Então, por exemplo, se eu falei que o seu vetor vai receber... que você vai receber um vetor com, no máximo, mil elementos, então N é, no máximo, mil. O tamanho deste vetor aqui é, no máximo, mil. É, no máximo, mil elementos que poderão ser pares, tá? Então, isso é um pouquinho desconfortável aqui em algoritmos, tá? Porque a gente tem que ficar, eventualmente, carregando esses valores fixos. Em algum lugar estava sendo dito que ia ter, no máximo, mil elementos, então eu vou ter que criar esse vetor com, no máximo, mil elementos. O tamanho dele que eu vou ter que controlar agora, né? O tamanho, a capacidade é essa, mas eu vou ter que controlar o tamanho dele. Bom, eu também vou precisar de uma variável i, como a gente percebeu. para cuidar de percorrer o vetor que foi dado na entrada e uma variável j para cuidar do acesso deste vetor, certo? Então, a minha variável j, inicialmente, começa na posição 0 do meu vetor par, porque eu ainda não coloquei nenhum elemento lá. O primeiro elemento que eu for colocar ali vai ser justamente nessa posição 0. Agora, eu vou percorrer o vetor de entrada por inteiro, né? Eu preciso verificar todos os elementos dele. Então, eu posso aqui usar um laço para mesmo, porque eu realmente vou percorrer todos os elementos. Então, para o i variando de 0 até n menos 1, com o i sendo incrementado de 1 em 1 unidade, a ideia é olhar para esse elemento. Então, se esse elemento é par, e aí lembrando que a gente sempre tem uma funçãozinha é par, que simplesmente faz o teste, né? do resto da divisão por 2. Se o elemento que está na posição i for par, então, o que eu preciso fazer é colocar na posição j uma cópia deste elemento. E j vai ser incrementado de 1 em 1 unidade. Opa! J pode ser incrementado, e só aqui que o j pode ser incrementado, né? Só quando eu usei realmente uma posição ali. Então, o j sempre vai estar apontando para a próxima posição, onde eu posso colocar ok. Inicialmente, o vetor par está vazio. Aliás, aqui eu quero... Estou fazendo errado, né? A minha variável chama vet. E eu vou copiar para o meu vet par. Vet par na posição j. E ele vai receber uma cópia do vet na posição i. Então, o j inicia em 0. Então, o meu vetor par está vazio. E a primeira posição, então, onde eu posso colocar o gain é 0. Eventualmente, eu fiz uma cópia de um número par para lá. Agora, a próxima posição vai ser 1. Pode colocar o gain na posição 1. Terminado, então, este laço, terminei de percorrer todos os elementos do meu vetor inicial, eu posso devolver, por exemplo, o meu vetor que eu criei, vetor par, e o tamanho dele. Porque a gente sempre tem que ter um controle aqui em algoritmos, em várias linguagens de programação também, do vetor com o tamanho. Sempre o parzinho vetor com o tamanho. Então, aqui faz sentido eu devolver o parzinho, vetor e o tamanho dele. Qual é o tamanho deste vetor par aqui? Quantos elementos eu consegui colocar lá? Do jeito que eu fiz a construção aqui, a quantidade de elementos que estão armazenados ali, é justamente o valor da variável j no fim disso tudo. Então, eu comecei com nenhum elemento. Veja, o j está até meio ambíguo o sentido dele aqui. Ele está representando a posição onde eu posso colocar o gain, mas também a quantidade de elementos que eu já tenho. Eu tenho 0 elementos, portanto, eu posso colocar o gain na posição 0. Incrementei o j. Agora, eu tenho 1 elemento, e eu posso colocar o gain na posição 1. Então, qualquer que seja o valor da variável j aqui, depois que o laço para do i, né, controlado pelo i terminar, o j vai ter a quantidade de elementos que eu tenho no meu vetor vetpar. Tá? Então, faz sentido eu devolver esse parzinho. Quem chamar essa função precisa lembrar de esperar a resposta de um vetor x e o seu tamanho do x, por exemplo. Então, vai receber ali o que quer que seja que essa função devolve. Já que ela está devolvendo duas coisas, você precisa esperar duas coisas para serem recebidas, né? Mas como é que fica isso, então, em Python, né? Vou aproveitar aqui uma entrada que a gente já tinha feito antes. Eu vou receber em uma única linha um vetor de entrada. E aí, eu vou querer um segundo vetor 2, que vai guardar só os valores pares, né? Então, lembrando, no Python a gente não precisa ficar carregando o tamanho, né? Então, por isso que eu não vou colocar aqui vet2 tamanho, recebe alguma coisa, porque o tamanho eu consigo controlar depois se eu quiser. Então, cria um vetor de pares a partir do vetor que foi recebido na entrada, tá? Tendo esse vetor aqui, eu posso percorrê-lo, por exemplo, então, for in range do len do vetor 2. Aqui eu posso mandar imprimir só os valores pares. Então, eu vou mandar imprimir também com um espacinho, né? Eu quero imprimir aqui o valor que está na posição i do vetor 2. E eu não quero pular de linha para que tudo seja impresso na mesma linha. Tá? Então, se essa função funcionar, eu vou percorrer o vetor que ela me devolver, imprimindo o conteúdo dele em uma linha só, certo? Então, vamos definir essa função aqui, né? Seria vetor pares. E ela vai receber um vetor apenas, né? Então, eu vou chamar ele aqui... Vou dar um outro nome aqui, né? Veja, a gente vai estar recebendo justamente o vetor vet que foi passado, que a gente fez a leitura da entrada, né? Vai ser o mesmo, eu só estou dando um outro nome para ele. Tanto que se eu mudar ele aqui dentro, eu vou estar mudando ele aqui fora também, né? Então, ele é um vetor de inteiros. E o que eu vou devolver também é um vetor de inteiros, né? Bom, e aí se a gente for traduzir aquela ideia ao pé da letra, né? Eu precisaria, então, criar uma variável j que vai me ajudar a percorrer um vetor auxiliar que eu vou ter, que é o vetor par. Este vetor par vai ter que ser inicializado com algum tamanho específico. Então, por exemplo, eu sei que ele vai ter no máximo o tamanho do vetor que me foi passado. Posso inicializar ele dessa forma, né? Acabei de criar... Se eu tinha n posições no vetor v, eu acabei de criar um vetor de tamanho n. E aí eu vou controlando o tamanho dele por meio dessa variável j. Vou mostrar, então, para vocês como é que isso ficaria. Foi em range, então, até lane de v. Vamos percorrer todos os elementos do vetor v. Se o elemento for par, o elemento, então, que está na posição i, se ele for par, vet par na posição j, vai receber uma cópia, então, desse elemento vi, tá? E aí o j pode ser incrementado, né? Porque a gente acabou de colocar um elemento lá. Tá. Terminado tudo isso, eu posso devolver esse meu vetor vet par. Preciso criar a função é par aqui, né? E agora sim, todas as coisas estão definidas aqui. Vou mandar executar. Deixa eu passar um vetor qualquer, uma quantidade qualquer aqui de números, né? A minha saída, lembra que eu estou mandando imprimir algo aqui, então, para todos os valores no comprimento do vetor que foi devolvido pela minha função, eu vou imprimir alguma coisa. Veja que eu consegui imprimir os números pares que estão realmente nos que eu passei, 6, 4, 8 e 10, só que tem mais números, né? Porque eu criei o meu vetor vet par aqui com todas as posições possíveis, né? Então, se eu quero controlar aqui, eu posso, por exemplo, devolver aqui a valor j, como a gente tinha dito. Aqui agora eu vou precisar, então, de duas variáveis, vetor 2 e o tamanho do vetor 2. E ao invés de fazer um range total, eu vou fazer um range desse tamanho do vet 2 aí que me foi passado. Agora, quando eu executar, então, com alguns valores aqui, eu realmente só vou imprimir os valores, o tamanho, a quantidade de posições que eu disse que eu realmente preenchi, né? Eu só preenchi j posições, tá aqui. Então, o que a gente pode também fazer, né? Ao invés de fazer isso, né? De criar já um vetor com esse tamanho, é usar aquela ideia usando a fend, né? Que é melhor, até, nesse caso. Então, a gente não precisa mais ter uma variável controladora aqui. Se o vetor, se a posição vi for par, eu vou no meu vetor vet par e vou fazer uma fend do elemento, justamente, o elemento vi. Então, eu não preciso mais controlar o tamanho, né? Aqui também, então, eu não preciso mais receber duas coisas. Quando eu chamar essa função, eu só vou receber uma coisa de volta. Eu posso voltar a percorrer, então, o meu vetor 2 por completo, realmente, agora, até o fim. Então, passando aqui alguns números, né? Eu realmente vou continuar imprimindo só aquela quantidade, tá? É tudo uma questão de escolha, né? E você entender bem como é que isso está funcionando, né? Então, a gente pode fazer esse tipo de coisa, mas no fundo, o que significa isso? Eu estou controlando o tamanho do vetor que eu estou criando. É possível eu fazer dessas duas formas, mesmo aqui em Python, certo? Então, ser capaz de fazer um append em Python é quase a mesma coisa do que eu ser capaz de controlar o tamanho do meu vetor auxiliar aqui, tá? Então, a gente precisa lembrar desses detalhes aqui, né? Em algoritmos, porque em outras linguagens você também vai precisar cuidar disso, né? É só reforçando. É por causa do Python oferecer esse tipo de operação, essa facilidade, né? Que a gente está podendo implementar de uma outra forma. Então, vendo essas diferenças, é até uma boa hora para a gente comentar isso. Uma ideia, um algoritmo, né? É uma coisa, é uma coisa, né? Implementar isso, né? Gerar um programa e gerar um programa de fato é outra, né? Essa é a ideia. Eu estou implementando essa ideia aqui. É a mesma ideia que eu estou implementando, né? Por causa da linguagem que eu escolhi, eu tenho uma facilidade, tá? Então, a gente tem que aprender com o tempo a diferenciar essas coisas, né? A ideia da sua implementação, tá? Vamos ver mais um exercício aqui. Então, faça um programa que realize a apuração dos votos de uma eleição com cinco candidatos e N eleitores. Cada candidato tem um identificador único que vai de 1 a 5. Então, o seu eleitor, quando ele fizer a votação, ele vai dizer um número de 1 a 5. Para cada eleitor, portanto, você tem um número de 1 a 5. Bom, se eu tenho N eleitores, que é um número desconhecido, faz sentido eu usar um vetor para armazenar os votos de cada eleitor, né? Então, a gente pode ter um vetorzinho chamado voto do eleitor, sei lá, qualquer coisa que possa realmente apenas armazenar os votos. Então, leia os votos dos eleitores. Tá? A leitura eu vou deixar comentado assim, porque a leitura não tem muito mais segredo, né? E aí, uma vez que a gente tenha, então, os votos de cada eleitor, eu preciso contabilizar quem vai ganhar a eleição, por exemplo, né? Então, se o eleitor votou no candidato 1, eu conto um voto a mais para o candidato 1. Se o eleitor votou no candidato 2, eu conto um voto a mais para o candidato 2. Então, eu poderia, por exemplo, ter algumas variáveis, candidato 1, que inicialmente não tem nenhum voto, candidato 2, que inicialmente não tem nenhum voto, candidato 3, 4 e 5, cada um tem 0 votos inicialmente. E aí, eu vou percorrer os votos, né? Meu vetorzinho que está armazenando os votos. Vou ter, então, a minha variável auxiliar i aqui para percorrer esse vetor de votos. Se os votos do meu iésimo eleitor, né? Se tem o valor 1 ali, é porque ele votou no candidato 1. Então, o candidato 1 acabou de receber mais um voto. Se não, é porque ele pode ter votado no candidato 2. Então, se os votos do iésimo eleitor, se ali está armazenado o valor 2, é porque o candidato 2 é quem recebeu um voto a mais. E assim por diante para cada outro teste, né? Porque ele pode ter votado em qualquer um dos 5. Então, eu vou fazer isso aqui em Python para a gente ver como é que ficaria e discutir mais algumas coisinhas também. Vou fazer uma leitura inicial da quantidade de eleitores que vão ter ali na eleição. E vou ter lá um vetorzinho de votos, que eu vou inicializar vazio. Para cada, então, voto que a gente tiver, eu vou pedir agora a leitura desse. Vamos supor que vai estar em um voto por linha, né? Então, eu vou fazer a leitura dessa forma. Vou adicionar aqui a transformação da leitura de uma única linha, então, né? Vou transformar no inteiro e aí vou adicionar no meu vetor, tá? Terminado isso aqui, então, a gente tem o vetorzinho votos. E eu esqueci de usar a variável neleitores ali, né? Então, para o número de eleitores que eu tenho, eu vou fazer a repetição de ler o que a pessoa está votando, tá? Terminei de ler os meus n votos. Agora, eu preciso contabilizar. Então, o candidato 1 recebe inicialmente 0 votos. Então, eu tenho aqui essas cinco variáveis para me ajudar a contabilizar os votos. Vou percorrer, então, novamente o meu vetor de votos. Se os votos daquele leitor foram para o candidato 1, contabilizo, então, uma unidade a mais na variável que está armazenando os votos do candidato 1. Se não, é porque eu posso ter votado no candidato 2. Se não, eu posso ter votado no candidato 3. Se não, a única opção é ter votado no candidato 5. Poderia até também implementar aqui, talvez, os votos nulos, né? Se ele não votou em nenhum candidato de 1 a 5, o voto é nulo. Mas, o exercício não está pedindo tudo isso, então, faz sentido que aqui, quando eu chegar nesse else, eu tenho certeza que não é nenhum, não, o voto não foi nem para o 1, nem para o 2, nem para o 3, nem para o 4. E aí, eu contabilizo 1 a mais para o 5. Então, terminado, então, este laço, este for aqui, né, da linha 13, eu tenho um valor para cada candidato. E aí, eu posso verificar quem ganhou. Então, se o valor que está na variável 1, do candidato 1, né, é maior do que o candidato 2. E ele também é maior do que o candidato 3. E também é maior do que o candidato 4. E também é maior do que o candidato 5. Então, é porque o candidato 1 ganhou. O candidato 1 é o maior de todos. Então, isso é uma forma que a gente poderia fazer para descobrir aqui, ao fim, né, qual é o candidato que ganhou. Então, nesse caso, eu imprimiria o candidato 1 ganhou. Se não, tem outra opção aqui, pode ser o candidato 2 que ganhou. Se ele ganhou, é porque a quantidade de votos dele é maior do que a do candidato 1. E também é maior do que o candidato 2, desculpa, do candidato 3, né. E é maior do que o 4 e é maior do que o 5 também. Mas, a gente começa a perceber, né, que dá trabalho ficar testando dessa forma. E a gente já viu formas mais espertas de descobrir qual é o maior valor entre 5 variáveis, né. Eu vou supor, inicialmente, que a minha variável 1 guarda o maior valor e eu vou tentar provar o contrário. Então, se a minha variável, o valor que está na variável candidato 2 for maior do que o maior valor, na verdade, é ela que deveria ser maior, né. Feito esse teste, pode ser que a variável 3, na verdade, seja maior. Então, eu vou verificar ela contra o maior valor que eu tenho até o momento, né. Eu não estou verificando ela contra todas as outras variáveis. Eu estou apenas verificando ela contra a maior que eu tenho até o momento. Então, maior pode ser atualizado aqui para ter o candidato 3. O candidato 4 é maior, esse valor, né, da quantidade de votos ali é maior. Então, na verdade, essa quantidade é a maior de todas. Esse candidato 5 teve a maior quantidade de votos. E esse aqui é o maior. Ok, então, com bem menos, assim, quantidade de letras, né. Porque a gente provavelmente, a gente ainda ia precisar fazer 5 testes naquela abordagem anterior, mas, e eu ainda estou fazendo 4 testes aqui, mas com bem menos conteúdo, digamos assim, eu consegui fazer o mesmo teste. Descobri quem é o maior. Aliás, eu consegui descobrir qual é a maior quantidade de votos que alguém recebeu, certo? Terminado, então, essa linha 25, eu vou poder dizer que o vencedor teve uma certa quantidade de votos e este valor está armazenado na minha variável maior. Mas não era isso que eu queria escrever aqui, eu queria escrever quem ganhou, né. É uma informação importante saber qual é o maior valor, realmente, mas eu quero saber qual deles que é o candidato que ganhou, né. Então, faz também sentido eu ter uma variável, por exemplo, ganhador. Neste momento, que eu acho que o ganhador é 1, minha variável ganhador vai ter valor 1. Aqui, né, na linha 28, quando eu descubro que o segundo candidato teve mais votos do que o maior até o momento, ele, provavelmente, é o ganhador, né. Na linha 31, agora, eu descobri que a maior quantidade de votos recebidos foi para o candidato 3. Então, é ele que eu acho, agora, que é o ganhador. Na linha 34, eu já acho que é o candidato 4. E na linha 35, eu descobri que é o 5, certo? Então, eu só vou alterar o valor da minha variável ganhador quando eu também alterar o valor da variável maior, tá. Se a gente confia que antes a gente estava encontrando o maior dos valores, agora eu estou encontrando também o candidato, né. Porque eu estou amarrando essas trocas ao mesmo tempo, olha. Guarda qual é o maior, mas também guarda quem é o candidato que está me dando esse maior valor. Então, o vencedor teve uma certa... O vencedor foi o candidato que eu agora descobri quem é e ele teve tantos votos. Então, agora, eu quero duas impressões aqui, né. Do valor do ganhador e do maior também. Bom, vamos fazer alguns testes, então, né. Mas, primeiro, vamos ter certeza que a gente vai fazer essas contas certas. Então, se eu entrar com os valores, por exemplo, vamos supor que eu tenha 10 eleitores. E aí, eu vou entrar com os valores 2, 3, 1, 5, 1, 4, 2, 4, 3, 5. Então, aqui eu tenho 10 valores. 2 votos foram para o candidato 1, 2 para o candidato 4, 2 para o candidato 3, 2 para o candidato 2 e 2 para o candidato 5. Então, aqui a gente está tendo um empate, né. A gente pode supor que numa eleição a gente não tem esse tipo de coisa. Eu vou trocar um dos votos aqui para o candidato 5. Ah, então, tendo um exemplo em mãos que eu sei qual é a resposta. A resposta aqui vai ter que ser o candidato 5 que teve 3 votos, né. Eu posso fazer um teste melhor agora. Então, eu vou mandar executar aqui para 10 eleitores. Entrando com esses valores ali. O vencedor foi o candidato com 5 e ele teve 3 votos, certo? Então, funcionou muito bem esse exemplo. Vamos, então, tentar ver se está funcionando sempre, né. A gente faz a leitura aqui dos votos. Tudo bem. Não tem muito o que mudar nisso. Inicializo as minhas variáveis contadoras. E para cada voto eu contabilizo certinho, né. Se foi para o candidato 1, incrementa no candidato 1, né. Se não, vai para o candidato 2. Faz sentido usar aí, Felipe, porque eu só vou entrar em um desses, né. Um voto só vai para um candidato. Então, não tem por que eu colocar um if aqui. Não daria errado se eu tivesse colocado um if aqui. O que daria errado é se eu tivesse colocado dessa forma, né. Eu fiz vários ifs aqui no começo e esse if else. Todo else é casado com o último if que apareceu, tá. Então, o que estaria acontecendo aqui é... Se o voto do candidato e é 1, contabiliza. Se for 2, contabiliza. Se for 3, contabiliza. Se for 4, contabiliza aqui. Se não for 4, você contabiliza para o 5. Mas aí está errado, porque se não for 4, pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5, tá. E aí daria bem errado mesmo. Então, ou eu poderia deixar vários ifs aqui para testar, né. Se o valor é 1, vai para o candidato 1. Se não, né, vai para cada um deles. Só que, se o voto que estiver na posição if for 1, eu ainda sim vou testar se é 2, se é 3, se é 4, se é 5, né. Então, ter um monte de ifs aqui não me ajuda, tá. O elif era a melhor construção aqui, porque só vai entrar em um desses casos. E aí eu posso voltar para o último aqui, né, e deixar o else. Terminado de contabilizar todas as quantidades, vou verificar qual é o maior valor, né. E aí o maior valor é algo que a gente já viu também antes. Eu começo achando que é o primeiro dos valores que eu li, e depois eu vou trocando conforme eu vou vendo os próximos valores, né. Tem uma chance do segundo ser o maior, então eu faço esse teste. Então, eu não estou testando cada um contra todos os outros, né. Eu sempre fico testando um valor contra o maior do que eu acho que é até o momento. Aqui, agora, faz todo sentido ser apenas ifs, e não daria certo se eu tivesse colocado anif. Então, por quê? O que está acontecendo? Sempre que eu vejo um valor novo, no caso aqui eu estou vendo as variáveis cand1, cand2, cand3, né. Cada vez que eu vejo um valor novo desses, eu preciso testar contra o maior até o momento. Se fosse o caso do candidato 2 ser maior do que o maior aqui, então ele é maior do que o primeiro, né. Porque a gente inicializou aqui o maior com a variável cand1. Então, aqui vale que ele é maior do que o primeiro. E aí, com o ifs e elifs, eu estaria impedindo todos esses outros testes de serem feitos. Então, eu posso ter, por exemplo, na minha variável cand1 o valor 3, na variável cand2 o valor 5. 5 é maior do que 3, e acabou. Mas e se a candidata 5 tivesse 15, né, eu estaria impedindo o teste de ser feito. Então, a gente, é, nunca é demais lembrar, né, que faz toda a diferença você colocar um if, um elif, misturar essas coisas. Primeira coisa, então, que eu gostaria de melhorar aqui nesse código é usar umas funções aí, tá. Então, eu quero saber quem é o ganhador. E eu vou colocar uma função auxiliar para me dizer isso, tá. Então, essa função auxiliar encontra o ganhador e ela recebe os valores de votos de cada candidato. E ela vai me devolver quem é o ganhador. Então, encontra o ganhador, vai receber 5 inteiros. Então, votos do candidato 1 é um inteiro. Votos do candidato 2 é um inteiro. Votos do 4 e do 5 também são inteiros. E ela vai devolver o inteiro, que é o ganhador. O que ela vai fazer é basicamente o que tinha lá. Então, eu só recortei, né, e colei aqui. Ou só preciso mudar o nome das variáveis, porque eu decidi fazer essa mudança, né. Não tinha necessidade nenhuma, mas eu mudei. E ao final de tudo isso, ela pode devolver, então, o ganhador, tá. A quantidade de votos que o ganhador teve não é útil se eu não quiser realmente isso aqui, né. Então, aqui, no caso, eu estava imprimindo quantos votos o ganhador teve, porque eu tinha essa informação antes. E eu ainda posso ter. Posso fazer ela devolver, então, essas duas coisas. É a quantidade de votos ali. E agora eu preciso aqui, então, receber também a quantidade de votos. Faz mais sentido chamar de quantidade de votos agora do que maior, tá. Fazia sentido chamar de maior antes, porque é a variável que armazena maior dos valores, né. No contexto aqui, esse valor que eu vou receber é a quantidade de votos do ganhador. Então, faz mais sentido ter esse nome aqui. Próxima observação que eu vou fazer nesse problema é... E se eu tivesse mais candidatos? E se não fossem só 5? E se fosse 15 candidatos? Ainda posso fazer essa abordagem. Eu precisaria de mais 10 variáveis aqui. Precisaria de mais 10 elifes aqui pra verificar pra onde que foi o voto. Precisaria passar mais 10 variáveis pra essa função, descobrir qual é o maior. E precisaria acrescentar mais 10 elifes aqui pra verificar qual é o maior. Tá entendendo onde a gente tá querendo chegar, né. E se eu tivesse N candidatos? Uma quantidade M agora, né. N é a quantidade de eleitores e M é a quantidade de candidatos. Desconhecido. Então, todas essas variáveis de candidatos aqui, elas poderiam ser substituídas por um vetor. Eu vou ter um único vetor candidato, que vai ter 5 posições. Então, eu posso inicializar todas as 5 posições de uma vez com 0. Então, essa única linha agora, né. Tá fazendo o mesmo que essas 5 linhas. Porque agora eu tenho 5 valores 0 ali. E agora a diferença é que se os votos do meu eleitor I foram pro candidato 1, eu vou acessar a posição, por exemplo, 0. Pra incrementar ela em uma unidade. Pra poder contabilizar os votos do candidato 1. Se os votos foram pro candidato 2, então, agora eu resolvi fazer dessa forma. E colocar na posição 0 dessa variável, dessa nova lista, né. Na posição 0 dela vai estar um valor referente ao candidato 1. Na posição 1 dela vai estar algo referente ao candidato 2. Na posição 2 dela, eu vou ter algo aqui referente ao candidato 3. Na posição 3, algo referente ao candidato 4. E na posição 4, algo referente ao candidato 5. Mas, então, veja que se o candidato é 1, foi pra posição 0. Se o candidato é 2, foi pra posição 1. Se o candidato é 3, foi pra posição 2. Então, tem um padrão aqui. O candidato é um x qualquer, vai pra posição x menos 1. Sempre, né. Então, fazer o teste de qual é o valor do voto, acaba ficando desnecessário. Porque, independente do valor que esteja nessa variável votos i, né. Então, aqui eles têm um número de candidato. É um número de 1 a 5 que tem aqui dentro. Eu tenho certeza disso. Porque eu fiz a leitura e o exercício me garantiu que eles só iam me passar valores de 1 a 5. Então, é dentro do meu vetor votos, qualquer que seja a posição que eu acesse ali, tem um número de 1 até 5. E eu vou usar justamente esse número pra acessar a posição de onde eu tô querendo atualizar. Então, só pra não ficar muito confuso, eu vou colocar aqui na variável c de candidato. C, então, é um número de 1 até 5. No meu vetor, eu vou usar esse valor c pra fazer o acesso. Então, é justamente na posição c menos 1, né. Como a gente comentou antes. É ali que eu vou precisar incrementar uma unidade. Então, não tenho que fazer teste nenhum. Porque eu sei que este valor vai pra alguém. Eu sei que esse voto vai pra alguém, né. É um valor de 1 até 5. Pra não precisar fazer esse menos 1, talvez eu pudesse ter criado aqui um vetorzinho com 6 posições. A posição 0 desse vetor ia ficar inútil. Ou ela poderia servir, por exemplo, pros votos nulos, né. Mas nesse exemplo que eu tô fazendo, ela ficaria paradinha lá, sem ser tocada. E aí eu vou aqui, olha. Esse aqui é um valor de 1 a 5. Vai na posição 1 mesmo e coloca lá. Então, fica até mais representativo, né. O candidato 1 tá na posição 1. O candidato 2 tá na posição 2. O candidato 3 tá na posição 3. O voto pra um candidato x qualquer vai tá na posição x. E agora que eu não tenho mais 5 variáveis de candidato pra encontrar... Pra passar pra essa função, encontrar ganhador, só tem 1. E é um vetor. Então, eu estou querendo passar pra minha função um vetor. Essa função agora, então, vai receber só os votos dos candidatos. Que a gente sabe, então, que vai ser um vetorzinho de inteiros. E eu tinha esquecido aqui, né. Ela devolve duas coisas. Então, a gente precisa indicar que são duas coisas aqui que ela vai devolver, certo? E agora não faz mais sentido a gente fazer manualmente cada if, né. Porque eu não sei o tamanho deste vetor, né. No exemplo e no contexto aqui, eu sei que tem tamanho 6. E que eu estou usando da posição 1 até a posição 5, né. Mas, lembrando do genérico. Poderia ser qualquer quantidade de candidatos. Mas, tudo bem. A gente ainda tá querendo encontrar o maior elemento de um vetor, né. Então, fica bem parecido com o que a gente já fez antes. O maior, eu vou supor que está, então, na posição 1. Neste exemplo, está na posição 1. Porque eu vou cuidar de nunca ter nada na posição 0. Mas, só por isso, tá. Vou supor, então, que o candidato ganhador, por enquanto, é o candidato 1. E pra todos os outros candidatos que eu tenho. Que vão, né, do valor 2 até o final. O tamanho do vetor. Pra cada um deles, agora eu faço um teste, né. Se não é ele, na verdade, que é o ganhador. Então, se a quantidade de votos que estão ali pro candidato da posição 1 for maior do que o maior até o momento. Então, ele pode ser... Ele é o maior até o momento, na verdade. Eu preciso atualizar. E também preciso atualizar o ganhador. Passa a ser aí o elemento, o candidato que está na posição i. Ou o candidato de índice i, né. Então, estou encontrando aqui o maior elemento de um vetor, tá. A única diferença é que, realmente, eu não estou olhando pra posição 0. Mas, não tem nada de muito diferente do que a gente já não tenha visto aqui, tá bom. Então, facilita um pouquinho mais, né. De melhorar isso aqui. Então, se eu tivesse uma quantidade M qualquer de candidatos, bastava vir aqui e alterar isso aqui pra M, né. Ou melhor, M mais 1. Porque, assim, com o candidato, eu piso um vetor de tamanho 6. Só pra me facilitar o uso ali da posição. Se eu estou usando a posição X, é o candidato X, tá. Só por isso. Então, por enquanto, vamos deixar aí com o 6 mesmo, né. Que é do enunciado. E eu vou testar, né. Sempre terminou alguma coisa de testa. Então, os mesmos 10 eleitores que a gente tinha antes. E aquela mesma quantidade de votos. O vencedor continuou sendo 5 e ele teve 3 votos, né. Então, tudo continua sendo bem contabilizado. E aqui, a minha mãe ficou um pouco mais limpa, né. Eu tenho que fazer algum... É bom fazer uns comentários aqui, né. Então, contabilizando a quantidade de votos de cada candidato. Só dizer que eu estou contabilizando a quantidade de votos de cada candidato pode não ser suficiente, tá. Então, faz... Coloque um pouquinho mais de informação aqui. Então, por exemplo. CAND é um vetor que na posição I vai armazenar os votos do candidato I, tá. Do candidato com o identificador I. Então, se esse vetor, nessa posição, vai ter os votos desse candidato, faz muito sentido o que eu estou fazendo aqui. Que é somar uma unidade nessa posição, né. Esse é o voto da pessoa. Eu vou lá e contabilizo para esse candidato esse voto, tá. Então, tentem sempre escrever um pouquinho a mais nos comentários que vocês fazem. Descobrir quem é o ganhador e a quantidade de votos tá bem claro, porque o nome da função é isso. Encontro o ganhador. Na função Encontro o ganhador, eu vou precisar escrever alguma coisa a mais, né. Então, recebe o vetor votos candidatos, que tem a quantidade que armazena na posição I, a quantidade de votos que o candidato que identificou I recebeu. Ela devolve o identificador do candidato que ganhou. Que ganhou mais votos, aliás, né. Tudo bem, isso é o que ela recebe e o que ela devolve. Talvez seja necessário ainda escrever um pouquinho mais sobre como ela faz isso. Como ela devolve isso, tá. Essa daqui faz algo bastante básico, né. Mas tem problemas e coisas que a gente vai precisar resolver, que não vai ser tão simples assim. Então, é bom descrever um pouquinho mais. Então, ela basicamente encontra o maior elemento armazenado no vetor votos candidatos, tá. E aí fica bem mais claro. Eu só estou procurando o maior elemento no vetor. Esse é um problema bem simples, né. Que, em geral, a gente resolve desse jeito mesmo. Próxima coisa que eu quero comentar aqui para finalizar esse exercício, é o seguinte, eu não precisaria ter essas duas variáveis, maior e ganhador, o tempo todo. Porque, veja, maior está sempre contendo o valor que está nesse vetor na posição 1 e 1 é justamente o valor que eu vou dar para a variável ganhador. Maior está contendo o valor que está armazenado no meu vetor na posição i e i é o valor que eu vou dar para a variável ganhador. Então, quando a gente tem um vetor e, eventualmente, a gente está tendo que carregar um valor e a posição onde ele está armazenado. Um valor e a posição onde ele está armazenado. Eu posso carregar só a posição onde ele está armazenado. Porque se eu tenho a posição, eu consigo acesso ao valor, né. Então, fica um pouco desnecessário eu ter tudo isso de informação aqui. Eu posso só armazenar a posição. Eu vou armazenar a posição do ganhador. Eu acho, por enquanto, que é a posição 1. Se a quantidade de votos do valor do candidato i que eu estou vendo agora for maior do que a quantidade de votos do candidato que está na posição ganhador, então eu acho que o meu ganhador é o que está na posição i. E aí eu não preciso de todas essas informações. E o que a minha função vai devolver agora não é o... É o identificador do candidato, realmente, né. Antes até o meu comentário estava errado. Porque ela não devolvia só o identificador, né. Ela devolvia o identificador e a quantidade de votos. E agora eu realmente só estou devolvendo o identificador. Então, eu preciso atualizar aqui também. Estou devolvendo uma única coisa agora. Que é justamente a posição de um elemento de maior valor deste vetor. Então, aqui agora eu vou receber só o meu ganhador. A função vai devolver uma coisa só. E eu quero imprimir ainda assim a quantidade de votos dele. Ok. Então, a gente vai no vetor que está armazenando isso. E acessa na posição que a gente recebeu. O vetor cande aqui, né, está armazenando a quantidade de votos. Por isso que eu estou acessando na posição aqui dele, tá. Então, é uma outra coisa que pode aparecer bastante em vetores. Você tem que carregar tanto o valor quanto a posição. Se for sempre a mesma coisa, né. É o valor que está naquela posição. Então, armazena só a posição. Eventualmente, você simplifica um pouco o seu código, tá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.